Eu não sei dizer como que eu tô me sentindo. Ele me ama. Disso eu tenho certeza. Talvez seja eu mesmo, né, que provoco as brigas. Todas as brigas? Não sei se todas, mas parece. Ele fala que eu tô sempre estragando tudo. Ele faz tudo pela nossa relação, pra cuidar da gente, que é um valor resonado. Você estraga sempre tudo sozinha? Talvez. Fala um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, ele acha que eu não tenho que ficar perdendo tempo conversando com as minhas amigas. Aí, esses dias, eu acabei trocando uma mensagem. Estraguei tudo, né? Sabia que ele não ia gostar. Mas você acha que perder tempo, ter um tempo pra conversar com suas amigas, acha que tá errado? Errado, não. Até porque a gente se conhece desde a adolescência. Ele gostava delas, quando a gente começou a namorar. Ah, outra coisa. Hoje em dia, toda mulher trabalha. Mas ela insiste em dizer que eu não preciso. Que se eu conseguir algum trabalho, eu vou ganhar uma bicharia, que não vai valer a pena. Você tem sentido falta de trabalhar? Eu tenho sentido falta de me sentir viva. Útil. Conhecer pessoas. Conversar outras coisas. Ter novidade pra contar quando chego em casa. Sabe? Isso me motiva pra pensar em separação. Não acho que a gente tem que separar por qualquer bobagem. Mas eu não me sinto mais uma mulher. Parece que eu sou só a esposa do Pedro. Eu não me sinto mais uma mulher. 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 Obrigado.